Fala, meus cozinheiros! E aí, como é que vocês estão? Hoje eu vou ensinar vocês a preparar uma deliciosa geleia de pimenta. Bora para a receita? Tudo o que você vai precisar é de 1 kg de pimentão vermelho, ok? Vamos lavá-los, limpe bem os pimentões e na sequência vamos cortá-lo ao meio e retirar as sementes e toda essa parte branca de dentro do pimentão. Cozinheiros, essa geleia fica sensacional. Eu já ganhei bastante dinheiro vendendo ela, hein? Fica aí uma dica para você que quer gerar uma renda extra aí na sua casa. Cozinheiros, agora corte os nossos pimentões em pedaços bem pequenos, porque isso vai facilitar na hora da gente processar a nossa geleia. Feito isso, vamos transferir tudo para uma panela. Vamos colocar açúcar. E vamos colocar o suco de 1 limão. Todos os ingredientes da receita vai estar na descrição desse vídeo, é só acessar. Galera, misture e vamos levar para o fogo. Deixe cozinhar por 10 minutos até levantar fervura, ok? Na sequência, retire. Se você tiver um mix na sua casa, basta processá-lo ou você pode usar o liquidificador. Porém, se você for usar o liquidificador, deixe esfriar um pouquinho para que não aconteça nenhum acidente, tá bom? Preste bem atenção. Vamos voltar a nossa geleia para o fogo. Coloque alguns cravos para aromatizar a nossa geleia. Se você preferir, pode colocar niso estrelado também. Quando ela começar a levantar fervura, com a ajuda de uma colher, você vai tirar toda essa espuma que vai ficar por cima, ok? Essa espuma contém bastante impureza e se você não tirar, pode prejudicar o sabor da nossa geleia. Agora é só deixar reduzir a nossa geleia até ela ficar nesse ponto. Uma dica para você saber se ela está no ponto correto é você usar um pires. Coloque uma gota da nossa geleia no pires, incline e veja se ela está escorrendo muito. Se ela parar de escorrer, o ponto já está ideal. Desligue do fogo e ainda quente, coloque a nossa geleia num pote e tampe. Para que você possa armazená-la durante bastante tempo, coloque o nosso pote numa panela de água quente e deixe ferver por aproximadamente 20 minutos. Após isso, retire e deixe esfriar. Depois é só guardar ou, se você quiser, pode vender também, ok? Cozinheiros, apreciem essa geleia com um delicioso pãozinho ou, se você preferir, com um franguinho grelhado que cai muito bem. Essa foi a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like no nosso vídeo. Se inscrevam no nosso canal, cozinheiros. Até a próxima. Fiquem com Deus. Fui!